Tempo bom Em banqueira tem cartola Na portela é com fome Na Bahia, mestre Vimba Nunca perdeu o seu nome É em tempo bom Tempo bom Eu adoro a Bahia e eu, bicho Alô, Silvio Santos Tá com sorriso mais bonito que o estádio Sergipe Tempo bom Alô, Fernando Solera Tempo bom Alô, Mário Luiz Olha a briga do papai com a mamãe Papai com mamãe não pode Mamãe com papai não pode Mamãe fica invocada Papai pula que nem volta Tempo bom Tempo bom A velha quando agarra o velho O time de casa de vacuna É forte, solte Alô, Fernando Solera Alô, Fernando Borba Te malhar meu disco Te bota na encruzilhar Viu, Maranço Não volta lá Alô, Maruí Solta Alô, irmão Zaru Deus está presente Você diz que sabe tudo Sabe nada Na Cate já sabe mais Ela sobe na parede Coisa que você não faz Tempo bom Tempo bom Falando é mentira sabido Sabido foi Rui Barbosa A glória da Bahia O cumpade Saudade Alô, Messias Nós os tempos iguais Outra vez na boquinha Tempo bom O Ed Camargo Ensina o Marcelo Viu, Maranço Alô, José Moura Alô, José Moura Calçade Bonito Todos os tempos iguais O meu samba é bem bolado O meu samba é bem bolado Vou mandar aquele abraço Antes que fique invocada Tempo bom Tempo bom Alô, do dia Andrade Está mais elegante Que filho de Carlinhos Alô, Zepinha Calçade Alô, Bonito Todos os tempos iguais Bonito Tempo bom Careca do Jorge Cury Brilhando mais que louco de fogão Falando é São Belitinha São Zacarim Que é crioulo e é santo Não é pra morrer um caranguejo Que mãe que vai ficar de luz Alô, garotado Estudando Se não vou me invocar E botar com pau na mulher Polito Todo mundo Tempo bom Aquele abraço pra turma Ainda vai fazer